Você tem dificuldade de aprender alguma coisa? Então hoje eu vou te contar um dos lados mais interessantes de Vincent Van Gogh. Eu sou o Tinoco e hoje eu vou falar sobre filosofia. Muitas pessoas conhecem Van Gogh, conhecem seus quadros, suas pinturas, mas poucas pessoas sabem que ele copiava quadros na cara dura mesmo e foi. Copiava do seu maior ídolo, Millet. Você conhece? Provavelmente não, mas vamos analisar alguns quadros. Obra de Millet, obra de Van Gogh, obra de Millet, obra de Van Gogh, obra de Millet, obra de Van Gogh, eu acho que deu pra entender. E tem vários outros quadros, tá? Eu só botei aqui pra dar um exemplo. A questão aqui é todo mundo sai de algum lugar. Você quer nascer sabendo, isso é o diferente. Obviamente o Van Gogh não copiava os quadros na maldade pra vender, ele copiava pra aprender. Moral da história, quando você for pego pela sua professora copiando o trabalho de um amigo, é só falar que você aprendeu com a Van Gogh. Pode confiar.